Bom dia, bom dia, povo do YouTube! Como que vocês estão? Me contem, que eu vou contar também como que eu tô, aquelas... Olha, gente, eu dei uma sumida daqui do YouTube, né? Vocês derem uma reparada depois do Chá Revelação. Na Chá Revelação foi domingo. Na terça-feira... Aí, segunda, eu deixei o dia pra descansar e tal. Como eu tinha postado vídeo no domingo, eu falei, ah, deixa. E na terça-feira... Aconteceu um acidente aqui em casa, o Guilherme acabou caindo, escorregando, se machucando. A gente teve que ir pro hospital e ele ficou lá no hospital até sexta. De terça a sexta ele ficou. Ele saiu na sexta-feira, graças a Deus, com o bom do Senhor. Guilherme me chamou. E aí ele ficou até sexta-feira no hospital. Graças a Deus, ele tá ótimo agora, tá... Foi, assim, um baita susto, entendeu? Que eu tive que sumir, gente. Não conseguia fazer nada de gravação. Enfim, eu fiquei com ele. O Guilherme ficou ali no hospital. Fiquei com o Henrique e com os meus pais. E a gente revezava, enfim. E a gente viveu ali a semana pra recuperação dele, 100%. Então, por isso que eu tive que sumir do YouTube. Não tinha nenhum vídeo, gente, pronto. Eu não tinha nenhum tipo de conteúdo pra postar pra vocês. E aí eu falei, não, não. Segunda-feira a gente volta com tudo. No caso, hoje é quarta-feira pra vocês. E aí eu tinha gravado... Na terça-feira mesmo, no passado, eu tinha gravado o vídeo do Guilherme respondendo perguntas. Que foi a coisa mais fofa do mundo. Que vocês viram. Eu postei na segunda-feira, né, o vídeo dele. Coisa mais fofa, gente. Eu achei tão gostoso gravar juntinho com ele, assim, sabe? E é isso, gente. Hoje é segunda-feira aqui pra mim. Quarta-feira pra vocês. Vou mostrar um pouco do meu dia. Hoje, gente, eu preciso gravar algumas coisas. Então, alguns conteúdos que eu tô devendo, assim, pra vocês. Enfim, produzir conteúdo pro meu Instagram também. Não vou... Então, o que que acontece? Eu coloquei cílios, né? E aí, isso aqui é vida, gente. Porque eu não lembro se vocês lembram da minha tour que eu já tinha colocado cílios. E ele tinha caído completamente. Eu não lembro se vocês lembram disso. Mas, foi erro da moça. Né? Digamos assim. Porque ela fazia muita manutenção em mim. E aí, tá. Já tava caindo e colocava em cima mais uns fios pesados. E aí que... E eu não tinha... Não via, né? Porque eu tava sempre cílios. Ele não descansava nem nada. E aí, eu deixei de recuperar uns anos. E agora eu coloquei de novo. Porque isso aqui é vida, gente. Eu vou passar um protetor solar com cor. Que já dá um up no meu rosto. E eu já consigo gravar. Então, vamos lá. Olha como eu já estou com outra cara, gente. Do começo do vlog. Eu passei um protetor somente com cor. Sabe? Pra dar um... Coloquei essa tiarinha pra dar um charme também. E... É isso. Agora eu vou começar a gravar as coisas. Olha como que tá meu quarto, a bagunça. Pra arrumar essa cama. E é engraçado que eu não consigo começar o dia sem arrumar a cama. Eu não sei como que são vocês. Mas, pra mim, tipo... Eu preciso deixar meu quarto, tipo... Organizado, tal. Pra poder começar bem o dia. Senão, se eu deixar assim, parece que nada flui, gente. Eu não gosto de ver meu quarto bagunçado assim, sabe? O Guilherme tá lá embaixo com as crianças. Pra poder também fazer as coisas. Tá fazendo as coisas dele também. Que mais? E é isso. Bora lá. E... Vou gravar alguma coisa aqui agora. Que eu vou definir o que vai ser. E depois... Acho que vai ser meu diário, gente. De gravidez de... Até 12 semanas. Que é completo sexta-feira. Bom, gente. São... 11h20 agora. Eu tenho um almoço pronto pra eles. O Guilherme hoje não vai pra escola. Só vai o Henrique. Porque... Pra gente ficar em observação e tal, né? Ficar juntinho com ele ali. Até porque... É... A escola deles já... Essa semana já acaba. Então... Né? Agora eu vou gravar o meu diário de... Gravidez. De 12 semanas. Bom, viemos aqui na loja. Cuidado que é vida, maluco. É uma loja chamada Do Chapéu, gente. Tem muita coisa. É pra lá, viu, mãe? Tem carrinho, mamãe. Tem carrinho, ó. Que a gente veio ver lixo. Ver se tem lixo. Pode o quê? Ah, não dá. Tem coisa dentro, né, bebê? É... Coisa... Escorredor de pia. Pra prato. Tá tudo ali do lado, eu acho. É o elefante, filho. Que lindo. Incomoda muita gente. Vê o elefante. Vê o elefante incomoda muito mais. A gente tá vendo as coisas, aí o Gui chegou na loja e quis fazer xixim. Aí estamos vendo as coisas e o Henrique quis na loja pra fazer o número 2. Agora eu estou aqui no banheiro. Enquanto o Guilherme tenta, porque faltam 10 minutos pra você entrar na aula, filha. Então a gente precisa ir logo. Gente, deixei o Henrique na escola, que aqui na frente voltei pra loja agora. Voltei pra loja agora novamente, que o Gui e o Gui estão aqui. Eles estão a comprar umas coisas pra campus, eu vou mostrar pra vocês depois. Mas compramos as utilidades que faltavam e agora, próximo passo, o Leroy e Merlin. São 2h da tarde e a gente nem almoçou, né amor? Nossa, eu nem tô com fome. Nossa, a gente nem lembrou de almoçar. Você precisa comer, né? Pra cuidar do nosso filhote aí. Ah, mas é só pegar o lixo e ir embora, não é? Então eu como em casa. A gente tá vendo os lixos pro banheiro, a gente tá em dúvida, gente. Que a gente tem um desse grande pra nossa cozinha, que é muito bom. Agora tem o mini, achei muito fofo. E esse que eu tenho já no meu banheiro, mas é branco, né? Mas por que é preto, vida? Ah, melhor, vida. O branco ele mancha, né? A gente tem um branco desse e não manchou. É que é essa. Ah, eu prefiro pretinho. Também é bom pra contrastar um pouco tudo muito branco. E aí a gente... Vamos ver agora um lixinho de cozinha. Tem que ser pequenininho. O menorzinho aqui, tá? Tem que grande? Mas acho que não tem, aqui é banheiro. Aqui é banheiro? Ah, tá. Meu Deus, gente. Que correria que vocês não estão entendendo. O que acontece? Eu tive que fazer as caixas das tiaras super rápido. Eu preciso enviar hoje. E aí a minha impressora tá com problema. Não problema, ela tá imprimindo. Só que ela tá com falha no código pra ler. Sabe o código do envio? E aí o correio uma vez falou assim, ó. A gente não pode mais aceitar essa falha no código. Aí eu tive que mandar imprimir numa gráfica. Ainda bem que a gráfica é aqui perto. Tô indo na gráfica. Já fiz as caixas que estão aqui do meu lado. Tô indo na gráfica pegar esses códigos, né. Aí eu trouxe a tesoura e a fita aqui pra se passar. Vou parar em algum lugar. Faço rapidinho as caixas que tem aqui. Vou pro correio. Amém, senhor. Não vejo a hora de chegar no correio e despachar tudo isso. Ufa, pra depois ir buscar o Henrique na escola. São 4 e 7. Eu preciso fazer tudo até as 5. Mas dá tempo, com certeza. E aí eu não fiz jantar. Que eu tinha que fazer jantar. Não fiz jantar. Ou seja, estou pensando em pegar um pastel pra comer no jantar aqui mesmo. E é o que resta, né, gente. É assim, a correria do dia. Gente, vocês não tem noção. A loucura. Eu parei lá o carro na rua e eu não achava a gráfica. Porque faz tempo que eu não ia. E é uma... São umas curvinhas assim e tal. Falei, cara, meu Deus, vai dar certo. Parei aqui, gente. Quando eu entrei nas caixas e escorriu, eu falei, nossa, amém. Agora eu tô indo com calma e tranquilidade. Com tranquilidade, pegar o Henrique da escola. Que é bolo e macapeão. Como que é? Seu mindinho. 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 Seu vizinho. Rei de fogos. Que é bolo e macapeão. Muito bem. Vamos comer pastel agora. Vai, amor. Já comemos pastel. Agora a gente tá jogando... Segundo o Guigui, essa brincadeira chama outro outro. Jogar. Oh! Que susto, Henrique. Nossa, que forte esse menino. Vai, outro outro. Ele tá... Essa brincadeira é do outro outro. Pega pra mim, papai. Papai, Guigui, pega. Dá, Guigui, sem correr. Ali, minha vida. Vai, deixa eu ir mais pra trás. Isso é porque você tá muito forte. Nossa, que forte esse menino do outro outro. Eu sou o Hulk. Você é o Hulk, meu amor? Eu sou o Hulk. Deixa eu ver, amor. Ó. 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 Ai, meu Deus. Que fofinho. A gente separou a Paula e a Jasmin que eles tão brigando, gente. Então a gente tem que separar, né, filho? A gente tem que improvisar. A boca. A boquinha dele. Bom, crianças foram dormir. Agora eu estou aqui no computador fazendo algumas coisas de trabalho. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem like aqui, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.